Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, hoje vamos vir aí, né, falar de calote, gente. Calote, é... Essas pessoas pagam aí, né, para ser divulgado, né, paga um preço, né, que é um dinheiro bom, que dá para fazer, né, bastante coisinhas e aí acontece o que? A pessoa não tem o retorno esperado, né? Então, antes de começar a falar sobre o assunto, quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa aquele super like aí para nós, se inscreva no canal, gente, coloca para subir aí e vamos que vamos. Gente, Cleide Souza, tá? É uma inscrita, né, minha, é... Eu conheci ela pelo canal aí da Cleo Loyola. É... Cleo Loyola aí que ajuda muita gente sem cobrar um real, né? Ela ajuda mesmo, ajuda aí com as forças, é, gente. Cleo Loyola ajuda demais aí as pessoas que sonham, né, em crescer o canal, monetizar, né? E ela tá aí também ajudando, né, a Cleide Souza, me ajudando muito, me ajudou e continua me ajudando ainda, né? E aí, gente, essa Cleide Souza foi, pagou 300 reais aí para a Raio Almeida, né, fazer divulgação, né? E aí, gente, a assessoria de Raio Almeida aí veio com uma conversa, né, que a Raio não tava muito bem, que TT, que tá, tá, tá. E até hoje aí chegou aí fazer uma divulgação, porém não teve retorno, né? Não subiu os inscritos, não teve visualizações e, né, a Cleide Souza aí levou, né, esse fumo aí. Gente, então, o que eu falo para vocês? Não compensa pagar para ser divulgado, tá? Não compensa. Eu mesmo não pago, tá? As pessoas me ajudam e quando o seu trabalho é bom, as pessoas vão ficar, elas vão gostar, elas vão ficar, né? Então, gente, eu não aconselho vocês a pagar divulgação, tá? Muitas pessoas, né, cobram, não tiram a razão deles, cada um tem seu jeito de trabalhar. Porém, eu, para me divulgar um canal, tá? Eu não, se eu ver que a pessoa precisa, eu não, eu não vou cobrar. Eu vou lá, eu, eu compartilho, gente, eu compartilho. Porque a vida é assim, um ajudando o outro, não custa nada você compartilhar aí, né, um vídeo do amigo, né? A não ser aquelas pessoas, né, que quer ser compartilhado, mas não compartilha ninguém. Esses daí não tem nem como a gente ficar compartilhando, né? Porque você vai lá na comunidade da pessoa, a pessoa nunca compartilhou um vídeo seu, né? Mas pessoas que gostam de ajudar, a gente ajuda sim. E eu peço para vocês, gente, quem estiver aqui no meu canal que não conhece aí a Cleide Souza, Vamos lá conhecer, se inscrevam aí no canal dela, vou compartilhar um vídeo dela aí falando sobre o que aconteceu, né? O que, né, a Raia Almeida fez aí, né? Que pegaram aí os 300 contos, né, da Cleide e ela não obteve resultado, tá bom? Então, vocês, vai lá, gente, conheça o canal dela, assiste os vídeos, os vídeos dela é muito legal, tá? Eu já sou inscrita no cantinho dela, eu conheci ela aí pela Cleo Loyola também, que tá ajudando ela aí com as forças. E, gente, vamos que vamos! E eu quero agradecer a cada inscrito, gente, que tá chegando aqui, eu quero agradecer a cada um de vocês, quero agradecer muito a Cleo Loyola aí por estar me ajudando, quero agradecer o canal Palitas também, que a Palitas, ela ajuda sem cobrar um real, e ela é contra, né, quem cobra aí, porque não custa nada, né, gente? Porque o YouTube já paga as pessoas, aí não custa nada você ajudar o seu coleguinho, uma pessoa que tem o mesmo sonho que você, né? Então, é isso aí, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, que já já tem mais, gente. Então, eu vou deixar aqui na descrição, aqui na descrição, o link aí do canal de Cleide Souza aí, né, que recebeu um calote aí de, né, Raia Almeida, porque a pessoa, gente, 300 reais é dinheiro, você vai lá, você espera um resultado e não tem resultado nenhum, né? Porque as pessoas, bem dizendo, nem foi visitar, quer dizer, é muito estranho, né? Então, é isso aí, gente, beijos, fui. Até o próximo vídeo.